Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito da tentativa de assassinato que aconteceu com Donald Trump. E nesse vídeo aqui provavelmente não vai ter nada de novo do que vocês viram, aí é só o que eu tenho pensado sobre esse assunto. Antes da gente começar, a gente está com um super sorteio aí que vai rolar no dia 1º de setembro. Basta você entrar no link que vai estar aí embaixo para você participar a partir de um real. Chiquetes ilimitados, quem comprar mais chiquetes ganha 1.000, quem comprar em segundo lugar ganha 500. E quem for sorteado ganha o nosso super RPC, já está cheio de testes do nosso super RPC lá no canal RB Computer. E é claro, também tem o curso do Fabio Holder, Dollar Masters. Dá uma olhada lá no vídeo do GTA RP que vai estar lá e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Assistam as três aulas dele, é muito importante, depois entre pelo link que a gente vai deixar aí. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Bom galera, no sábado eu acredito que isso que aconteceu aí com o Trump acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Eu estava na casa dos meus pais e inclusive a gente estava conversando sobre os Estados Unidos e tal. Chegamos a falar um pouquinho sobre o Trump e eu já até falei com vocês, né? Que quando eu era pequeno eu tinha um coelho, devia ter uns seis anos, por aí eu tinha um coelho que o nome dele era Trump. E ele era bonitinho, né? Igual o Donald Trump, mas parecia muito com o Donald Trump. E quando eu cheguei em casa eu ia ver o filme, né? Com a minha esposa, eu botei lá na televisão, eu estava vendo um clipe do Aerosmith, cara. Deu vontade de ouvir assim enquanto ela estava arrumando as coisas dela do trabalho, eu estava ouvindo. Aí ela sentou e falou assim, escolhe o filme aí. Aí ela foi para onde? Para o Instagram, né? Ela ia ficar... Passando ali as paradas dos outros. Ela falou assim, fizeram alguma coisa com o Trump? Eu falei assim, não, o quê? Aí ela o quê? Acho que tentaram matar o Trump. Eu falei, o que é isso, cara? Aí ela foi o quê? Aí eu peguei e falei assim, cara, preciso fazer live. Entrei aqui para ver tudo. Aí já tinha um monte de gente me mandando coisa e tal. E a gente acompanhou, né? Começou a analisar, assim, por conta própria. E, porra, a gente encontrou várias inconsistências, assim, nos vídeos que estavam sendo soltos, né? A gente viu lá o Redneck falando que viu o cara. A gente falou, pô, a gente viu o cara subindo ali. Pô, o cara estava comparado, a gente avisou a polícia, a polícia não fez nada. A gente viu do local onde o cara estava, não era nem muito longe. Tipo, não tinham outros prédios ali. Todo mundo ia conseguir enxergar o cara ali em cima. A gente começou a ver essas coisas, né? Vendo a mulher ali tentando defender o Trump, tentando entrar na frente do Trump. Teve uma que se abaixou, né? A outra tentou entrar, assim, na frente dele. Mas a mulher era metade do tamanho do Trump, né? E eu já vi aí que o serviço secreto dos United States of America, ou os estadunidenses, eles colocaram ali uma agenda de diversidade no serviço secreto. Então, eles tiveram que contratar, ao invés de negões poderosos de dois metros de altura, altamente capazes ali de, com o olho de águia, enxergar um cara a 120 metros de distância, eles decidiram botar uma mulherzinha, gordinha, pequenininha. E teve uma série de coisas bizonhas lá, com a mulher que não conseguia botar a arma no coldre. A mulher que se abaixou, né? Quando o tiro veio, cara, se abaixou antes do Trump do que eu, né? Eu também ia me abaixar, tá doido? Mas eu não sou do serviço secreto, cara. Então, a gente estava vendo todas essas coisas que ficaram, assim, meio que estranhas. Tem um vídeo circulando que é assustador, das pessoas filmando o cara em cima do teto, da parada. As pessoas pegaram assim e falaram, cara, olha o doido ali, o cara todo camuflado. O cara lá em cima, todo mundo filmando, todo mundo vendo. Ah, aquele cara vai fazer alguma coisa, né? E disseram que avisaram a polícia e não sabe se a polícia avisou o serviço secreto. Não sabe. Não sabem muito bem o que aconteceu ali. Mas, pô, é lógico que um American citizen ali, ele não ia subir ali pra tentar fazer alguma coisa com o cara, né? Até porque ninguém sabia o que o filho ia dar pra... Se bem que se tratando dos Estados Unidos, né, cara? Os caras adoram atirar nos presidentes. É estranho, assim, que ninguém tenha feito nada. E no momento do tiro, que a gente estava vendo aqui, né? Analisando o nosso sistema de análise. Que ele deu o tiro, a gente já ouve outros tiros na hora, né? E em outros vídeos, a gente viu que os caras já estavam virados pra lá. Depois eu fui ler que os caras já tinham visto o maluco há sete minutos. Os caras de serviço secreto estavam vendo o cara. E só estavam, acho que estavam esperando atirar, né? Pô, vamos ver se o maluco vai atirar ou não. Às vezes está com a parada aqui igual o do Brasil, né? A polícia não pode atirar. Só se o maluco atirar primeiro. Só que se o cara acertar a cabeça do policial, aí já era, filho. Aí chora. Então eu vi que os caras estavam acertando. Pô, quem será que esse maluco vai matar, né? Quem será que esse cara vai atirar? Então por conta dessas questões aí, muita gente está levantando teorias, né? De conspiracionistas. De, porra, será que tinha mais gente envolvida no assassinato do Trump? Querendo assassinar o Donald Trump? E o FBI. Tem muita gente duvidando também do FBI. E chegou à conclusão de que o cara era um solitário wolf. Igual aqui, os caras deram até o exemplo. Não, o cara era lobo solitário. Igual o que tentou matar o Bolsonaro. O do Bolsonaro, esse daí eu até acredito que ele era um solitário wolf. Embora ele tenha aparecido no comercial da BlackRock. Ó, várias paradas doidas, né? Várias paradas bizarras. Mas do Bolsonaro, o... Quando o cara estava lá em Minas e o cara, no dia que o cara tentou matar o Bolsonaro, tinha o dedo do cara lá em Brasília, né? Os caras entram lá e botam o dedinho. O cara tinha um álibi como se ele tivesse entrado lá na... Não sei se na Câmara dos Deputados, alguma coisa assim. Cara, isso é... Porra. É muito estranho. Alguém deve estar por trás disso. Vocês sabem o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Que o cara foi dado como maluco, né? E o Bolsonaro disse que não recorreria disso. E a gente até viu o Nando Moura aí falando aqui. Ah, se foda, o Bolsonaro nem ligou pra essa porra. Nem ligou. Não recorreu. O Bolsonaro, ele deu a explicação de por que ele não recorreu. Ele falou que se ele recorresse, acho que em dois anos o cara ia estar solto, né? Agora, como ele ficou lá como maluco, ele vai ficar a vida inteira preso naquela porra. Naquele hospício, né? E o Bolsonaro não recorreu por isso. Como isso é legal juridicamente, aí eu não faço ideia. A explicação do Bolsonaro foi essa. E eu acho lá que o servo das trevas, o Nando Moura, tinha que ser... Tinha que ser o mínimo de honestidade possível, né? Falar que essa foi a explicação do Bolsonaro. Se é válida, eu não sei. E aí, né, tentaram fazer o mesmo com o Trump, mas eu não acredito que dessa vez tenha sido uma coisa organizada, não. Né, pelo que viram, assim, do moleque. O moleque era um moleque solitário, 20 anos de idade. Olha só, 20 anos de idade. Ele tinha vencido algumas Olimpíadas de matemática e tal. Ele era do clube de tiro, né? Ele queria ter participado do clube de tiro do colégio de uma porra dessa, mas ele não foi aceito. Clube, porque eles diziam que ele não atirava bem. Me pareceu, e isso, lógico, da minha cabeça aqui, né, pelas análises que eu fiz. Quando você tem uma mídia, artistas, professores, políticos, influencers, todo mundo dizendo 24 horas por dia, mentindo, inventando história, criando narrativa, de que a extrema direita é um perigo para a democracia. A gente vê o Joe Biden falando que o maior perigo para a democracia dos Estados Unidos é o Donald Trump. O discurso aqui no Brasil é exatamente o mesmo, né? Tudo que acontece aqui, um fica copiando o outro, Brasil, Estados Unidos, é uma coisa incrível. Então você tem 24 horas durante os últimos 6 anos, né? Todo o mainstream demonizando a figura de uma pessoa, demonizando, desumanizando, colocando o cara como se fosse o maior problema do mundo, né? O cara é a maior ameaça global. Quando o Trump foi presidente, o mundo viveu 4 anos de paz, não foi? O mundo viveu 4 anos de paz. Vocês viram aquele vídeo aí do negão falando no... Eu vi no Instagram isso, né? O cara estava no programa de televisão falando que o Donald Trump foi se encontrar com o líder do Talibã. Foi ele o líder do Talibã, né? Tinha, acho que um repórter e um tradutor. E o Donald Trump estava falando que queria tirar as tropas lá do Afeganistão. E ele falou o seguinte, olha, eu quero tirar as tropas do Afeganistão. Eles estavam se reunindo lá para poder organizar isso. E ele falou o seguinte, se depois que a gente começar a retirar as tropas, isso o Donald Trump falando, americanas daqui, algum cidadão americano tiver um fio de cabelo tocado por vocês, eu vou... E o tradutor ficou, caralho. E o Trump falou assim, traduz pra ele. Aí o cara traduziu. Aí ele pegou, se pegaram as paradas e falou assim, aqui, tá aqui tudo que a gente sabe sobre você. Se você fizer alguma coisa, a gente vai... E continuou ali tudo normal. O cara falou que em dois anos, no Afeganistão, nenhum cidadão americano foi morto lá durante esse tempo. Depois que o Donald Trump saiu, eles retiraram as tropas lá dos Estados Unidos, né? O Biden, né? Retiraram as tropas do Afeganistão e uma porrada de gente morta, né? Um monte de gente fugindo, as pessoas tentando fugir, subindo no avião. Pô, uma cena bizarra jogando criança por cima do muro do aeroporto. É uma coisa bizarra. Por quê? Porque os caras fizeram a parada lá, caralho, né? Atira todo mundo daí, foda-se. Então, o Donald Trump, enquanto ele ficou no governo dos Estados Unidos, além dos Estados Unidos ter alcançado lá o pleno emprego, né? Que era o que a gente via. E o país ter meio que prosperado durante esses quatro anos. O mundo inteiro ficou em paz. Não teve guerra. Não teve guerra. Depois que ele saiu, começou a dar uma mão de merda, né? Ele foi lá e peitou o cara do Rocketman, o Japinha. Foi lá no Putin também. E foi só ele sair e entrar o Joe Biden que... Degringolou tudo, filho. Guerra pra todo lado. E beleza, né? Mas o que a mídia diz? A mídia diz que o cara é o capeta em pessoa. É o anticristo. E não é muito difícil de você ver pessoas falando abertamente que essas pessoas, que o Donald Trump, por exemplo, o Bolsonaro tem que ser eliminado. A gente vê jornalista. A gente vê influenciador. A gente vê professores falando isso. A gente vê artistas falando isso abertamente. Tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Você vê alguém de direita falar isso? Há vez, Baltar. Porra, tem um colega meu que ele é doidinho. Tem, tem. Tem gente que você conhece aí na rua e tal falando esse tipo de merda. Óbvio que tem, né? E se é da boca pra fora ou não, as pessoas falam. Óbvio que falam, né? Quando aconteceu o negócio com o neto do Lula, né? Vocês não sabem, o Lula contava na cadeia. O neto dele morreu de meningite. E teve gente falando bem feito, comemorando, né? Eu vi isso no Twitter. Agora, não sei se era gente de esquerda ou de direita, querendo. Mas, de qualquer coisa, de qualquer forma, é uma coisa ridícula. Morreu uma criança, né? Teve gente falando assim, ah, mas ele morreu de meningite porque a vacina que não tinha no SUS. Caralho. Porra, cara. Ó, menos, 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 menos. Mas, eu não quero nem imaginar como deve ser a dor de você perder uma criança. Né? Então, esse negócio de torcer pra que os outros morram, cara, ó. É... Isso daí é... É bizarro. Você não vê influenciadores de direita falando isso, cara? Eu não vejo aqui no Brasil. Tem? Tem alguém que pregue abertamente aí a morte do Lula? Morte do Joe Biden? Tem? Se tiver, eu não sei, né? Agora, de esquerda, a gente vê direto. Em tudo quanto é lugar. Ontem, na Globo News, eu fui almoçar lá nos meus pais, meu pai tava vendo Globo News, apareceu uma professora lá da... Acho que era o FRJ, alguma coisa assim, que tava falando sobre o atentado do Donald Trump. Falando que, sim, ele sai muito fortalecido, politicamente, depois dessa tentativa, né? De assassinato. E que, agora, o mais perigoso é que a esquerda, ela tem que tomar cuidado, porque pode ser que esse discurso, né? Você vê ali o Trump falando fight, fight. Esse discurso odioso da extrema-direita pode fazer com que as pessoas ataquem a esquerda e tenham atentados contra a esquerda. É, porra... Mas a gente só ouve... Da parte da esquerda, é fogo dos racistas. A gente só ouve isso, né? Fogo no racista, fogo no nazista. Quem é o racista? Quem é o... É você. Ah, mas eu sou preto. É, não tô nem aí pra essa porra. Bota uma camisa do Trump aí, do Bolsonaro, pra tu precisar não estar com fogo em você, né? Então, é... A gente vê eles com esse discurso, 24 horas por dia, desde que começou a ameaça a Trump e a ameaça a Bolsonaro, você tem aí na internet, nos jornais, tudo com o teu lugar, cara. Nos jogos. Bolsonaro genocida, Bolsonaro fascista, Donald Trump, não sei o que lá, Bolsonaro matou, não sei, 600 mil pessoas. Você vê esse tipo de coisa o tempo inteiro. E, Baltar, onde você quer chegar? Cara, não precisa que alguém tenha uma mente maligna, maquiavélica, sei lá, esses caras aí que... Bill Gates, como é que é o nome do outro, né? George Soros, esses caras aí. Não precisa que nenhuma mente maquiavélica planeje um assassinato brilhante. Não precisa. Por quê? Porque a cabeça da galera mais nova já tá crescendo com isso. As pessoas são altamente influenciadas por tudo que elas veem. Ah, mas ninguém vê mais televisão. Mas vai no colégio. Mas joga videogame. Mas tá na internet. Quer dizer, as coisas chegam, mas gosta de um artista ou de outro. Segue. Então não precisa ninguém criar um plano mirabolante. Fica jogando isso o tempo inteiro. Em tudo que é lugar. Uma hora vai aparecer um doidinho. Uma hora parece um doido. Pegar uma arma aqui e vou matar o cara. Porque eu vou ser lembrado por ter salvado a democracia nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, os caras pegaram, mataram o cara. Não deu pra explicar nada, né? Não deu pra gente saber o porquê. Ninguém vai saber o que estava por trás daquilo ali, né? Daqui a pouco acham alguma coisa aí. Uma carta do maluco e tal. Aí estão falando que o cara era de direita, que não sei o quê. Aí outros falam que ele fez doação lá pro partido democrata. E o que é que isso aí importa? Pra mim não importa nada se o cara é de direita ou esquerda. Importa que o cara tentou matar o cara porque o cara estava inflamado. Porque o que a mídia, mainstream em geral, faz hoje em dia é inflamar as pessoas uns contra os outros. Umas contra as outras. As pessoas estão começando a ficar com raiva, com medo. Uma das outras não se relacionam mais se o cara pensa diferente. Tá uma coisa bizarra, tá uma divisão bizarra que não existia antes. As pessoas iam votar lá e eu falo cara, vou votar no Lula, vou votar no Fernando Henrique e ficava um zoando o outro. Ah, o Fernando Henrique, eu sei o quê. Hoje em dia as pessoas não se falam mais. Não se falam mais. E daqui a pouco é, pô, se tu pudesse aquele filha da... Ele morto. Não, não, que isso, pô, vou matar o cara. Pô, mas o cara é bolsonarista, então fogo no racista. Taca fogo naquele filha da... Foda-se. Então as coisas estão muito bizarras. E como é que sai aí a mídia mainstream, os artistas, influenciadoras? Como é que eles saem? Foda-se. Não é nem com eles, filho. Não é nem com eles. A culpa não é nossa, não. A culpa foi do maluco lá que a gente só fica falando merda. A gente só fica ali, ó, instigando, instigando. Ó, o cara é maior ameaça, o cara é um anticristo, ó, o cara vai acabar com a democracia, o cara vai matar todos os pretos. Ó, o cara odeia viado. Né? Aí vai lá um maluco faz uma merda. Aí, não. Pô, agora vamos ver como é que essa extrema direita vai reagir, né, cara? Cuidado. Ah, matou o cara no... O maluco lá no Japão. Lembra? O cara foi assassinado? O tal daquele gonzo do Muppets, aquele branquelo retardado do Yo-Yo, Ian Neves. Ah, o fascista morreu. Toma como? Fez um vídeo rindo. Se o Donald Trump tivesse morrido, as pessoas iam estar rindo. O que ia acontecer com os Estados Unidos? Sei lá, negra ia entrar numa guerra civil, um contra o outro, todo mundo se matando, mas as pessoas iam estar fazendo piada. Aqui no Brasil também. Né? O Bolsonaro tomou uma facada, a gente tem documentários de pessoas dizendo que foi falsa a facada. A gente viu o Lula falando que foi falsa a facada numa entrevista bizonha que ele deu, né? É... Parece que tá tudo... Tipo, tá tudo macumunado porque a esquerda dominou tudo de uma forma e eu não vejo como é que vai ser o fim dessa porra. É impossível aparecer alguém que vai... Um messias que vai unificar o mundo, que vai unificar as pessoas. Não dá mais. Eu não vejo isso. Quer dizer, eu consigo me dar bem com uma pessoa tranquilamente, mas as pessoas às vezes parecem que tem um ódio de mim que eu não consigo entender. Né? Às vezes a pessoa não te conhece e você fala alguma coisa assim que a pessoa não gostou, sei lá, não entendeu. Caralho, fogo no nazista. Fogo no nazista. Caralho, esse cara é bolso... De direita é bolso petista. Olha, cara, caralho, tá foda, filho. E essas pessoas que falam essas coisas na internet e tal, elas não têm vergonha não, cara. Não tem vergonha não, os caras falam abertamente. Lá o Ian Neves, a gente tem que tomar o Estado, né? É uma tomada, a nossa revolução é uma tomada amada do Estado. Pô, caralho, mas vocês não são contra arma? Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça certas coisas. Olha, cara, é bizarro que a gente esteja numa situação dessa, que a gente esteja deixando a mídia, influenciador, artista, políticos, acabarem com as nossas amizades, acabarem com a nossa proximidade com pessoas que a gente cresceu, que um acredita numa coisa, o outro acredita em outra. As pessoas começam a ter ódio de uma pessoa aqui por causa do Bolsonaro, por causa do Trump, por causa do... E quem tá criando tudo isso tá cheio de dinheiro, cara. não tá nem aí pra porra nenhuma. E eu não sei onde vai parar, né? Eu não sei onde vai parar. Eu acho que em 2026 as coisas vão ser ainda piores aqui. Eu acho que as coisas vão ser ainda piores. Bom, era isso aí que eu tinha pra dizer sobre o que aconteceu com o Trump. Participem do nosso sorteio pra você simular lá o assassinato do Trump no GTRP caso você ganhe o PC. E, é claro, dá uma olhada aí no curso do Holder pra você começar a dolarizar os seus ganhos aqui no Bostil. Beleza? Grande abraço. Tchau, 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 tchau.